Hahahaha É desse jeito hein Hahahaha Sou da maldade Alô Yara H12 Um beijo no coração Bingo, bingo assim Vai malandra Tu tá louca, tá brincando com o vovô Vai malandra Tu tá louca Tu tá louca, tá brincando com o vovô E tu Tá perdido Se prepara, vou dançar Presta atenção Tinturão Você aguenta Sente olhar até se ficando até o chão Que negócio gostoso assim Odessinha bola gostosa Empina malhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo É taca, taca, taca Odessinha bola gostosa Empina malhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo É taca, 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 taca Não vou mais parar Não vai aguentar Não vou mais parar Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai malandrar, tu tá louca, tá brincando com o muro Só na maldade ver se vem Vai malandrar, tu tá louca, tá brincando com o muro Vai malandrar, tu tá louca, tá brincando com o muro Esse solo fica na mente Cadê Anitta? Deliciosa Que negócio é isso? Marrenta preta te pega, miserável O teste rebola gostoso, empina malhares de pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, taca, taca O teste rebola gostoso, empina malhares de pego de jeito Se começar embrazando, não vou mais parar Você vai aguentar, não vou mais parar Vai malandrar, tu tá louca, tá brincando com o muro Vai malandrar, tu tá louca, tá brincando com o muro A menina do pé Ué vai malandra, tu tá louca, tá brincando com o muro E aí vai malandrar, tu tá louca, tá brincando com o muro Vai malandrar, tu tá louca, tá brincando com o muro Vem, vem, ha, 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 ha. Tendo mais vazio. Tá pra esse negócio que me tá atrapalha, fica doendo a garganta.